Na zona rural de Londrina, um grupo de mulheres transforma palha de milho em artesanato. E faz tempo que elas fazem bonecas, flores, peças de decoração e outros itens. E além da geração de renda, a atividade é considerada uma verdadeira terapia. A vida simples num sítio, na zona rural de Londrina, revela uma trajetória sofrida no campo. Dona Zilda tem 65 anos e trabalha desde os 7 com a enxada na mão. Uma jornada de trabalho pesada. É com sol, é com chuva, qualquer hora a gente tem que estar trabalhando, porque senão a gente não vence muito serviço. Mas apesar de tudo, ela não é de reclamar e está sempre procurando alguma coisa para fazer. Foi assim que Dona Zilda e outras agricultoras acabaram encontrando uma nova ocupação. Viraram artesãs. As mãos, acostumadas a fazer força, deram agora lugar a movimentos delicados. São capazes de produzir vasos, flores, arranjos, bonecas e outras obras que enchem os olhos. A professora idealizadora de tudo é essa aí, a Dona Maria. É quase unânime entre elas que, de forma despretensiosa, a atividade virou uma terapia e fortaleceu a amizade entre as moradoras do distrito. Tudo que nós fazemos aqui é a base da natureza. Para vender e também recuperar as pessoas de depressão e trazer mais o pessoal junto um do outro. A matéria-prima é colhida bem aqui, no quintal de casa. A palha da bananeira e do milho, que antes seria jogada no lixo, trouxe agora uma nova perspectiva de renda para essas mulheres no campo. Tem muita gente que não tem renda nenhuma. E quando ela aprende a fazer uma rosa, que vende aí R$ 3,00, R$ 2,00, R$ 5,00, ela está gerando uma renda dentro de casa. Ah não, eu tenho que ter R$ 100 mil, R$ 10 mil, R$ 1.000, não. R$ 10,00 já é uma renda. Porque já dá um pacote de arroz, dá alguma comprinha para dentro de casa. Por aqui, elas oferecem até cursos para ensinar novos interessados. E tudo isso que é produzido aqui entre elas é comercializado em feiras e também diretamente ao público. Nós fazemos decoração de casamento, aniversário de 15 anos, até o buquê da noiva a gente faz. Precisou de uma rosa, só uma rosa nós fazemos. Um botão, uma boneca, tudo que trabalha a palha do milho. A Ivonete é um bom exemplo de quem se virou bem. Sem poder trabalhar por um problema de saúde, ela enxergou um novo horizonte no artesanato. Ajuda bastante em casa, né? Sempre ajuda num bujão, né? Numa luz, sempre ajuda, né? Tanto ajuda numa renda em casa, como ajuda na fisioterapia, na mente, né? É bem gostoso aqui. E a dona Zilda, lembra dela? Pois é, ela conta que até dá muitos desses artesanatos de presentes. Quando eu preciso, né, de algum arranjo pra me dar um presente pra uma pessoa que a gente ama, eu já desço aqui, já falo com ela, no instantinho nós já montamos o arranjo, e eu já levo e já dou pra pessoa, e ajuda eu e ajuda ela, né? Tchau! 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 Tchau!